Meus amados irmãos, eu vos cumprimento, vos saúdo na gloriosa paz do Nosso Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Com muita honra, muita alegria, estou de volta. Hoje eu quero dar continuidade nos meus vídeos sobre as duas casas de Israel. E eu quero ler um texto com vocês no livro de Oséia, no capítulo de número 1º, a partir do verso número 2. Só que antes de lermos a palavra e meditarmos na palavra do Senhor, eu quero pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia do Pastor João. Me ajude aí, se inscreva, dá o seu like, faça o seu comentário, entendeu? Compartilhe, irmãos, para que essa palavra chegue também no coração daqueles que precisam aprender do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e vamos ao assunto da palavra de Deus. O título aqui dessa leitura diz assim, A Mulher e os Filhos de Oséias. O princípio da palavra do Senhor, por intermédio de Oséias, disse o Senhor a Oséias, Vai, toma uma mulher de prostituição, e terá-se filho com filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu-lhe de um filho. Então o Senhor lhe disse, Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tomou, tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. Então lhe disse, Põe-lhe o nome de Lohuamah, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Jeú, ou digo melhor, da casa de Judá, me compadecerei, eu o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a Lohuamah, concebeu e deu à luz um filho. Então disse o Senhor, Põe-lhe o nome de Lohuamah, Lohuamah, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. No lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Meus amados irmãos, eu estive falando com vocês sobre as duas casas de Israel, começando lá em Abraão, a chamada de Abraão e tal, as promessas que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó. Também falei sobre José quando foi para o Egito, né? Que foi pai dos dois filhos, Manassés e Efraim. Eu falei que Efraim significa frutífero, né? Os irmãos que ouviram meus vídeos da Casa de Israel anterior, vocês vão ver mais ou menos onde eu quero chegar com essa palavra. E eu prometi que voltaria e hoje eu quero dar a continuidade sobre as duas casas de Israel e fazer um fechamento aqui, um resumo o que aconteceu com as duas casas de Israel e o que acontecerá no futuro. Nós comentamos, falamos sobre a divisão do reino, o que aconteceu depois da morte de Salomão, sendo que foi profetizado antes para Salomão que Deus ia rasgar o reino dele e entregaria... E aconteceu realmente depois com seu filho, Roboão, né? O profeta encontrou lá no campo e tal e deu as duas vestes dele mesmo, do profeta e deu dez pedaços para Jeroboão e dois para Roboão. E Roboão da tribo de Judá, filho de Salomão, e Jeroboão da tribo de Efraim, que significa frutífero, e nós sabemos que Efraim, aquele meninozinho lá, filho de José, que significa frutífero, ele se tornou a grande tribo e a tribo se tornou rei que dominava o restante do povo de Israel. Isso é muito importante, muito lindo, muito maravilhoso. E aqui, a palavra de Deus diz assim, No princípio da palavra do Senhor, por intermédio de José, disse o Senhor a José, vai e toma uma mulher de prostituições. E terás filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Olha aqui que coisa tremenda, irmão. A terra se prostituiu, se desviando-se do Senhor. O povo, nós sabemos aqui que o José, ele é uma tipologia de Cristo aqui nesse livro. No próprio livro de José, é uma tipologia de Cristo. Da mesma forma que José pegou aquela mulher de prostituição e teve filho com ela, Jesus sofreu também. Porque quando Jesus veio no mundo, se fez carne e habitou entre nós, ele veio sabendo, claro, que ele é Deus, quem era Israel. Ele veio para trazer de volta, para fazer algo na vida de um povo desviado, de um povo que estava afastado, de um povo que estava distante dele. E a Bíblia diz aqui, vai e toma uma mulher de prostituição e terás filho com ela. Filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, se pôs e tomou a Gomer, filha de Dibraim. E ela concebeu e lhe deu um filho. Então o Senhor lhe disse, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú. E farei cessar o reino da casa de Israel. Olha aqui, farei cessar o reino da casa de Israel. Os irmãos conhecem muito bem aqui, essa história aqui. Farei cessar o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú. Os irmãos conhecem essa história passada no Antigo Testamento, que eu não quero entrar nesse detalhe. E farei cessar o reino da casa de Israel. Quer dizer, aqui Deus já estava profetizando que ia cessar o reino. E ele fez isso lá na época de Roboão, o filho de Salomão. Ele dividiu a casa de Israel em duas casas, entendeu? E fez cessar o reino. E mais na frente ele fez cessar o reino. Porque nós sabemos que ele dividiu. E o Efraimita se tornou rei das casas de Israel, das dez tribos. Mas lá na frente o Senhor fez cessar o reino. Aconteceu isso na sua totalidade, na verdade. Israel sofreu muito, deixou de ser... Não era um Estado, eles viviam ali oprimidos, foram escravos, foram levados para a Babilônia, e aquela coisa toda. E quando Jesus veio no mundo, ele veio para resgatar de volta os valores, a moral do povo de Israel. Só que o povo rejeitaram. Ele veio, ele nasceu lá em Judá, porque ele veio para os seus e os seus rejeitaram. Jesus é judeu da tribo de Judá. E eles rejeitaram. E o Senhor Jesus mandou ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. O Israel estava disperso, porque os irmãos sabem muito bem que depois da morte de Cristo, teve um período aí de 70 anos, que isso aí era para ter acontecido mais rápido, essa transição, está entendendo? Essa transição, essa mudança aí era para ter acontecido mais rápido. Só que acontece que o povo, Jesus, ele quis fazer de uma forma, mas o povo rejeitaram. Aí o que ele fez? Ele enviou os pregadores, começando por Jerusalém, Judá, Samaria. Samaria é onde estava Efraim, a casa de Efraim. Os Efraimitas viviam ali. Quem era o Efraimita? Filho de Jacó, junto com as duas casas de Israel. Só que no ano 70, depois de Cristo, aí foi disperso o resto, para a Síria, para vários lugares. O povo se misturou no meio das nações. E aqui, e aí a leitura continua. Tornou ela a conceber, e deu à luz um filho, uma filha. Então, ele disse, põe-lhe o nome de Lohuamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Tirou a honra. Tirou tudo. E ela foi para o mundo. Ela se mergulhou no mundo. Foi para os países ímpios, para o meio dos gentios. E lá, ela se prostituiu, adorou outros deuses. Entendeu? E aconteceu isso. Isso aconteceu antes também. Só que Jesus veio tentar resgatar de volta. E o que que aconteceu? Israel foi disperso. Aí diz aqui, tudo lhe tirarei, mas da casa de Judá me compadecerei. E Deus se compadeceu de Judá. Não é porque Judá era melhor do que Israel. Não. Se tiver algum judeu me ouvindo, deixa esse orgulho que vocês têm de achar que é melhor do que os outros. Vocês não são melhores do que ninguém. Se vocês não se renderem ao Cristo salvador, da mesma forma perecereis. Entendeu? Deus se compadeceu dos judeus por causa da promessa que da casa de Judá viria o Cristo que esmagaria a cabeça da serpente que é Satanás e traria a salvação para todos aqueles que crêem. Tanto judeu como grego. Não tem diferença. Entendeu? E aí fala mais da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco nem pela espada nem pela guerra nem pelos cavalos nem pelos cavaleiros. E na verdade Jesus ele não quer salvar ninguém mais com guerra. O plano dele com Judá e Israel não é guerrear. Não. Israel está lá briga de vez em quando para se defender. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer salvar Israel pela guerra nem pela espada. Não. Deus quer salvar com amor com a palavra de salvação de restauração de reconciliação. Depois de haver desmamado a Lohomá concebeu e deu à luz mais um filho. Então disse o Senhor põe-lhe o nome de Lohomí porque vós não sois meu povo. Está vendo? Agora aqui eles foram dispersados mesmo. Nem eu serei vosso Deus. Deus deixou eles no meio das nações. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Quer dizer eles no meio das nações iam se multiplicar eles iam crescer como a areia do mar que não pode medir-se nem contar-se. no lugar onde se lhe dizia vós não sois meu povo se lhes dirá vós sois meus filhos ou sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Aqui está falando do retorno da casa de Israel para se unir novamente com a casa de Judá. Juntos se congregarão e reconstruirão sobre si uma única cabeça que é Cristo e subirão da terra subirão da terra porque grande será o dia de Israel. Amém? Glória a Deus. Aqui está falando da união das duas casas novamente. Mas quando vai acontecer isso? No final da grande tribulação no começo do milênio olha vou ler aqui no capítulo 2 versículo número 14 em diante eu vou ler e vou explicando alguma coisa para os irmãos por causa do vídeo não quero que fique tão grande portanto eu atrairei atrairei e vos levarei para o deserto e lhes farei e lhes falarei ao coração ali eu lhes darei as suas vinhas e o vale de acor por porta de esperança ali ela cantará como nos dias da sua mocidade e como nos dias em que subiu da terra do Egito naquele dia diz o senhor me chamarão meu marido não me chamarás mais meu mestre da sua boca tirarei os nomes dos balins dos ídolos e os seus nomes não virão mais em memória naquele dia farei por eles aliança com os animais do campo quer dizer no milênio o que vai acontecer no milênio vai levar para o deserto vai ser sustentado durante 1260 dias só que depois as pessoas israelitas que não faz parte da igreja que não aceitou que não foram fiel ao senhor porque só a igreja será arrebatada eles vão entrar no milênio físico aí vai cumprir essa palavra da boca tirarei os balins e os seus nomes não virão mais a memória naquele dia farei por eles aliança com os animais do campo quer dizer no milênio com as aves do céu e com os répteos da terra da terra tirarei o arco e a espada e a guerra quer dizer reino de paz não vai haver guerra mais não vai haver espada não vai haver morte e farei deitar em segurança quer dizer vai haver morte sim a arma que pecar morrerá mas não vai ser por violência igual hoje as pessoas tirando a vida um dos outros vai acabar tudo isso vai ser paz reino de paz despertar ter te para sempre eu te desposarei comigo quer dizer aqui Deus está casando com Israel e Judá novamente é que unindo as duas casas em nome de Jesus eu desposarei comigo em justiça em juízo e benignidade em misericórdia eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor naquele dia eu responderei diz o Senhor responderei aos céus e estes responderão a terra e a terra responderá ao trigo ao vinho e ao óleo estes responderão a Israel só semeala ei para mim na terra e mostrarei amor a não amada quer dizer Deus semeará na terra de Israel o povo se unirão novamente na terra no mundo o reino do Messias vai ser um reino de paz com a igreja e os que não fazem parte da igreja fisicamente vão reconstruir o mundo mas tudo na paz e mostrarei amor a não amada quer dizer não era amada tinha se desviado mas reconciliou de novo com Jesus está havendo essa reconciliação agora e Deus está fazendo uma grande obra com a obra de restauração das duas casas Israel novamente se unindo e direi a não meu povo quer dizer não era meu povo mas agora sois meu povo tu és meu povo ele dirá tu és e nós diremos a ele tu és o meu Deus tu és o nosso Deus o nosso Salvador louvado seja o nome de Jesus Cristo e aqui no capítulo 5 e é diz aqui verso 13 assim quando Efraim viu a sua enfermidade e ajudar a sua chaga subiu Efraim a Síria quer dizer se dispersou e enviou ao grande rei que o socorresse mas ele não poderá curar-vos nem sarar as vossas chagas Israel foi para o meio das nações em busca de melhora é o que aconteceu com Israel querendo ser curado das chagas do sofrimento mas as nações não podem curar quem vai curar nós é só Jesus naquele dia mas ele não poderá curar-vos nem sarar a vossa chaga porque para Efraim serei como um leão e como um grande leão para a casa de Judá Jesus é o grande leão da tribo de Judá eu os despedaçarei e irmei Jesus veio despedaçou acabou com tudo lançou no meio das nações e irmei e ir embora voltou de novo e assentou-se ao lado de Deus no trono aí ele falou arrebatá-lo eis e não haverá quem os livre entendeu quer dizer levou irei e voltarei para o meu lugar se assentou lá junto com Deus até que se reconheçam culpados agora nós estamos vivendo na época que todos nós estamos nos reconhecendo culpados e o mundo precisa reconhecer que são culpados e precisa voltar para Jesus Cristo e busquem a minha face estando eles angustiados de madrugada me buscarão é o que está acontecendo agora nos últimos dias agora vamos resumir vinde e tornemos para o Senhor ele nos despedaçou mas nos sarará fez a ferida mas ligará depois de dois dias nos dará a vida no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor como a alva será a sua saída ele a nos virá como a chuva como a chuva seródia que rega a terra que te farei o Efraim que te farei o Judá as duas casas Israel Efraim e Judá junto com né Efraim e Judá que te farei o Judá o vosso amor é como a nuve da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa pois isso os despedacei com meus profetas com a palavra com as palavras da minha boca os matei os meus juízos saíram como relâmpago sobre vós pois eu quero misericórdia e não sacrifício e conhecimento de Deus mais do que os holocaustos mas eles transgrediram a aliança como Adão foram infiéis a mim Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade calçada de sangue então Israel ele pecou mas o Senhor veio para restaurar e ele está nos restaurando através da palavra você que está me ouvindo abra o seu coração comece a examinar a palavra de Deus entregue a sua vida nas mãos do Senhor ouça a palavra de Deus porque Deus tem obra na sua vida você faz parte desse povo que precisa ser resgatado para Cristo e Jesus está fazendo isso para unir novamente as duas casas Israel para implantar o seu reino milenial na terra o reino de paz de justiça e de amor que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus que o Espírito Santo continue falando ao seu coração se inscreva no meu canal se inscreva dá o seu like faça o seu comentário entendeu eu estou fazendo uns vídeos rápidos uns vídeos resumidos não quero falar muito detalhe mas futuramente quando eu me organizar melhor tiver condição tiver os equipamentos adequados aí nós vamos começar a dar estudo com mapa mental com mais profundidade para os irmãos tá bom me ajude ore por mim em nome do Senhor Jesus para que Deus abra as portas para que eu possa me organizar cada dia mais para me trazer a palavra de Deus cada dia com mais perfeição para vocês em nome de Jesus que Deus abençoe fique com Deus em nome do Senhor Deus abençoe Deus abençoe